Você pode buscar todas as ferramentas existentes no mundo para ser feliz ou ter uma vida em plenitude. Conquanto vou te falar uma coisa, se você não for você mesmo em todas as situações da sua vida, esquece. Você vai ser uma fachada e não sendo você mesmo, você vai se frustrar interiormente e jamais conseguirá conquistar a felicidade que você tanto busca. Vai ficar sempre um vazio existencial dentro de você. Então, se você quer se sentir uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa que consiga realizar os seus sonhos, os seus objetivos e seguir em frente e se sentir bem aonde vai, tenha coragem de ser você mesmo. Quem te ama vai te amar do jeito que você é. Não esqueça que por trás de você tem uma história de vida de anos e anos e anos e você não pode mudar de uma hora para outra para agradar o próximo. Tem pessoas que vivem de fachada, em determinada situação da vida que ela vai, ela é de um jeito. E outra de outro, e outra de outro, vivem um teatro, como se fosse uma atriz, um ator, e deixa de ser a própria pessoa. Você trabalhando a tua essência, trabalhando o teu ser interior, buscando no mais profundo do seu ser quem você é, não tem erro. Claro, eu, você e todo mundo tem virtudes e defeitos. Vamos trabalhar os nossos defeitos e aprimorar as nossas virtudes, mas vamos ser nós mesmos em todos os ambientes, com todas as pessoas. Não mate o que você tem de mais bonito dentro de você, que é a sua essência. Um beijo. Um beijo. Um beijo.